Um incêndio em um rancho de madeira localizado atrás de uma casa interrompeu o sono dos vizinhos do imóvel que acordaram com o barulho da sirene do corpo de bombeiros que cortou o silêncio da madrugada. As chamas tomaram grandes proporções e destruíram rapidamente. A casa que fica localizada na rua Antônio Albino Casas, no bairro Joaia, foi completamente destruída pelas chamas por volta das três e meia da manhã. A nossa sorte é que choveu essa noite e também não tinha vento, que se tivesse vento, tinha pegado fogo e tinha sido mais perigoso. Aí a sorte é que choveu e não tinha vento. Uma volta, umas 15, 4 horas da manhã mais ou menos. Até o bombeiro custou cerca de uns 15 minutos para chegar. Aí nós aqui, o vizinho da frente já ligou para o dono, para o proprietário da casa. E o dono da casa chegou aqui para um volta das quatro e meia, 20 para as cinco da manhã.